Olá a todos, tudo bem? Vamos às nossas informações dominicais, informações importantes, assista o vídeo do lado. Pois bem, depois de refletir bastante essa semana e também fazer uma reflexão sobre já a turnê passada aqui, estando no Brasil, eu tomei a decisão de que vou até novembro este ano com as turnês, depois eu encerro, pelo menos por algum tempo aí, tá? Então eu quero fazer um apelo pra vocês, em todas as cidades que eu estiver passando, fazendo uma bagunça, qualquer coisa, compareça, vamos se encontrar... Vai rolar! Compareça que a gente vai fazer uma bagunça bacana e eu espero a presença de vocês. Abrindo um adendo que, assim, tem muita procura pra casamento, então assim, rola casamento no Brasil, tranquilo, me chama, vou lá, pego um voo, vou pra Brasil, faço casamento, volto. Então, mas é mais relacionado a shows e turnês, ficar muito tempo fora do Brasil, fora da Inglaterra, é mais nesse sentido, tá bom? Também tô com umas ideias até novembro, duas ideias específicas, ó, eu quero fazer uma bagunça, um show, tipo assim, um ensaio aberto, ou seja, vamos tocar no meio de todo mundo, num barzinho, em qualquer lugar que seja, e junta todo mundo, ou seja, deixa um microfone aberto, instrumento aberto, quem quiser tocar junto, toca, quem quiser cantar junto, canta, bem perto mesmo assim, pra sentir o cheiro. Também tem um outro formato que eu quero fazer, eu quero fazer um tributo Legião. Todo mundo sabe que eu sou meio legionário, eu tenho o Renato Gusso como amigo do meu coração, que se foi, então eu quero fazer um tributo à Legião Urbana, em qualquer lugar que seja aí. Então, se você acha legal, faz um joinha. Antepenultimamente dizendo... Ah, o que que era mesmo? Ah, os shows dos Estados Unidos vão rolar! E por último, não obstante, prometo que até terça-feira eu coloco o link dos violões pra venda. Ah, e também tô vendendo a minha casa, se você quiser, manda uma mensagem. Ah, é importante também, ó, esqueci aqui, ó, antes de deixar o Brasil, quero ver se eu relanço pelo menos umas três musiquinhas, pra deixar pra vocês, tá bom?